É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Boituva, São Paulo, centro nacional do paraquedismo e vou saltar aqui com o meu amigo aqui ó, que é o... Leandro, fala aí Leandro, vai para a nossa câmera, essa ideia maluca aí, essa ideia maluca aí de quem foi? Essa ideia maluca é minha, ela de hoje chega aí moça, vem cá, na imagem você pode ir, Beleza, posso levar aí lá? Pode, pode. Então beleza, vamos lá, vamos lá, deita aqui ó, esse carrinho para a gente aqui por favor, vamos treinar a posição de queda agora tá? Então é o seguinte Leandro, fala o seguinte, você vai estar nessa posição aqui ó, olha para mim, imagina essa posição, segurando aqui no seu equipamento, pode deitar aí. Vamos lá, vamos lá, vai para valer, Olha aí ó, vem daí ó, dá um joalho aí, Olha aí ó, Ela vai subir, ele vai subir aqui mais depois, sabe? Vai, vai ruim? Vai, vai ruim? Vai tá aqui ó, Eu quero a gente então aqui, vai acabar, vai comprar Vai, vai né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri